E aí pessoal, tô passeando aqui, hoje tá chocando Gente, tomei um banho Pior eu, que tô no chinelo Meu óculos ainda bem que eu coloquei, não sei, eu ia olhar meu olho Mesmo assim eu molhei meu olho Mesmo assim eu molhei meu olho Deixa o pai levar eles, senão você vai perder Põe no meu bolso aqui ó Põe no bolso do pai